E tem três processos, 48.500, 24, 51, 2013 e 08. Recurso administrativo interposto pela Amazonas, distribuidor de energia SA, em face do alto de infração 1002 de 2013 da SFG, em razão de não conformidades que levaram a falhas no processo de restabelecimento do sistema elétrico de Manaus, quando do blackout ocorrido em 11 de novembro de 2011. O diretor-relator, Dr. Reivi Barros, informe que há pedido de sustentação rural. Em 11 de novembro de 2011, às 8h47min, ocorreu uma perturbação que levou o sistema elétrico de Manaus a um blackout, conforme informações prestadas pela Amazonas, distribuidor de energia SA, através da carta nº 168-2011, 16 de novembro de 2011. O processo de recomposição foi iniciado às 9h38min, com as usinas que partem em Black Stark, e teve êxito apenas após a quarta tentativa, às 11h39min, tendo atingido a estabilidade às 13h08min, e atendendo a 100% da carga às 14h30min. Em reunião realizada no dia 13 de dezembro de 2011, a Amazonas Energia apresentou a análise de blackout no dia 11 de novembro de 2011 à representante das Superintendências de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG e de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG A fiscalização pontual do evento ocorrido foi dividida em duas frentes, de acordo com as competências de cada superintendência. As questões relativas à transmissão e distribuição foram fiscalizadas pela SFE, enquanto que os aspectos relativos à geração foram tratados pela SFG, sendo objeto do presente processo. Em 10 de fevereiro de 2012, a SFG lavrou o termo de notificação nº 016-2012, contendo a descrição das constatações realizadas descritas na tabela a seguir. Nessa tabela são definidas quatro constatações, falha no processo de estabelecimento, análise à ocorrência incompleta, inexistência de testes de blackstart e divergência do plano de contingência. Todas elas infligindo os regulamentos definidos nessa tabela. Após analisar a manifestação da Amazonas Energia, através da carta PRR nº 030-2012, 19 de março de 2012, em 8 de abril de 2013, a SFG decidiu pela lavratura do alto de infração nº 1002-2013, mediante o qual aplicou uma multa de R$ 3.602.114,21, que corresponde a 0,24% do faturamento líquido da empresa nos 12 meses anteriores. A SFG agrupou as constatações constantes no termo de notificação em uma única não conformidade, enquadrada no artigo 6º, inciso 14º da Resolução Normativa 063-2004, que diz operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada em face de requisitos legais, regulamentários e contratuais aplicados. Em 6 de maio de 2013, a Amazônia Distribuidora de Energia SA apresentou recurso tempestivo contra o referido alto de infração, tendo a SFG reconsiderado o valor da multa aplicada, que foi reduzida para R$ 1.200.704,74, conforme decisão publicada no Despacho nº 1, 1825-2013, de 11 de junho de 2013. Em 22 de outubro de 2013, a pedida do diretor relatou, a PGE emitiu o parecer 523-2013, no qual opina sobre o assunto. Em 20 de janeiro de 2014, o processo foi redistribuído, e em 4 de 2 de 2014, a Amazônia Energia apresentou o memorial em que reforça a manifestação constante no recurso. É o relatório. Pela questão de ordem, eu vou precisar me ausentar uns minutinhos para atender um compromisso que não conseguimos agendar para o outro horário. aí, como estamos com um quórum mínimo de três diretores, eu proponho que a gente interrompa a reunião por um período, em princípio, meia hora, mas não é uma coisa que depende integralmente da minha vontade, e a gente retornaria à reunião na sequência. Então, estimo que 10h30. Mas aí, o secretário, a gente mantém o secretário informado, se for um pouco mais, peço desculpas aí, mas é porque realmente é um assunto muito importante que está sendo tratado a nível do Congresso Nacional, e aí a gente precisa ir lá prestar alguns esclarecimentos. Então, a reunião fica interrompida nesse ponto que está, e retornaremos, em princípio, às 10h30. Então, retornando aqui ao item de número 3, o processo 48.524.51.203.08, recurso administrativo interposto pela Amazonas distribuidor de energia SA, em face do AI 1002 de 2013, da SFG, em razão de não conformidades que levaram a falhas no processo de restabelecimento do sistema elétrico de Manaus, quando o do blackout ocorrido em 11 de novembro de 2011. O diretor relatou o doutor Reivio Barros, e relembrando que já houve a leitura do relatório, e passamos à fase seguinte, que é a da sustentação rural, que será feita pelo doutor Tiago Vilar Lóis Moreira, representante da Amazonas o doutor de energia SA. Srs. diretores, Sr. Procurador, Sr. Procurador, Sr. Secretário-Geral, Srs. diretores, como muito bem destacado pelo doutor Reivio, relator do caso, o recurso administrativo, ele se funda sob três aspectos. Lembrando, e nunca é demais, lembrar que a gente não está brigando pelo valor da multa, mas sim sobre os critérios a que ela se funda. Como muito bem destacado pelo diretor relator, as quatro constatações, C1, C2, C3 e C4, foram tipificadas em uma única não conformidade, tipificadas pelo inciso 14 do artigo 6º da resolução 63 de 2004. Ou seja, não foi, aos olhos da empresa, respeitado pela, analisado pela SFG, as especificidades de cada constatação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí especificamente há duas constatações, a C1, especificamente no que diz a queima do relé e a falha no controle de fluxo de caixa, o recurso, no recurso apresentado, foi discriminado que tais falhas nos equipamentos são oriundos decorrentes direto do blackout. E isso sequer foi objeto de apreciação pela SFG. Por essa razão, a empresa entende que a constatação C1, assim como as demais, é evada de vício, o que remete à nulidade do alto. E, por fim, já com a constatação C4, como também dito no relatório lido, essa constatação C4, ela é exatamente, ela é idêntica à não conformidade à N5 do alto de infração 086, lavrado pela SFE, de 2012. Como dito, pelo mesmo evento, houve uma fiscalização da SFG e uma fiscalização da SFE. Com relação a essa constatação C4, para fins de se evitar um bis em idem, a empresa pugna também, assim como pelas outras, pela nulidade do alto de infração, requerendo, portanto, conhecimento e provimento do recurso. Obrigado. Procuradoria, quer... Eu manifestei aqui fora da ordem, mas a gente reitera que o parecer 523-2013, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. A mente, a Amazonas alega que estaria sofrendo dupla penalização em virtude da existência de processo instruído pela SFE referente à ocorrência. A SFG, com respaldo da PGE, reitera a diferença entre o processo atual e o processo instituído pela SFE, uma vez que trata do restabelecimento do sistema Manaus e aquele trata dos casos do blackout. Ainda assim, entendo pelo fato de haver uma relação de casualidade entre os objetos das duas fiscalizações, pode-se atenuar em certa medida o valor da penalidade como será explicado ao final desta fundamentação. A empresa alega excludente de responsabilidade em virtude de fortes chuvas e intensas descargas atmosféricas que atingiram o local. Em análise da alegação, a PGE observou que a alegação não é apropriada ao processo em tela, considerando que as falhas que levaram a autoinflação não têm relação com as chuvas e sim com as falhas no processo de restabelecimento do sistema elétrico decorrente da falta de uma análise melhor da ocorrência de preparação adequada. Então são duas questões. Uma questão é a falha em si que foi analisada pela SFE e a outra questão foi o tempo exagerado de estabelecimento que foi analisada pela FG. Em seguida, a empresa alega a caducidade da atuação sob a justificativa de que foi notificada sobre a lavratura do autoinflação após mais de um ano da manifestação ao termo de notificação de 016-2012 de 10 de 2 de 2012 quando a resolução nº 63-2004 prevê um prazo de 45 dias após a ação fiscalizatória para o feito. Com relação ao assunto, a diretoria da Nel já editou súmula nº 12-2009 do qual considera o prazo contido no artigo 20 como um prazo impróprio. Além disso, a Amazonas apresentou alegações sobre as sanções administrativas e recorríveis consideradas sobre a base de cálculo utilizada sobre uma suposta não observância dos princípios de ampla defesa. Todos os pontos foram analisados cuidadosamente pela PGE que não verificou pertinência nas alegações da recorrente. Indo para o mérito das alegações, quanto ao mérito da Amazonas, apresentou alegações sobre as constatações feitas pela FG as quais são abordadas a partir de agora. A constatação C1 falha no processo de restabelecimento do sistema Manaus no dia 11 e 12 contribuíram para um demasiado atraso na recomposição do sistema. Supervisório do sistema Manaus pontos lógicos não estão sendo observados pela SAGE do Supervisório do sistema Manaus principalmente informações de usina. Quanto a esse ponto em linhas gerais a Amazônia Energia alegou que não foi demonstrado o nexo casual entre a existência de alguns pontos sem supervisão e o tempo de recomposição total do sistema. Segundo a empresa pela natureza do sistema Manaus em situações de blackout a recomposição é lenta e difícil sem que o problema tenha concorrido para o fato. A SFG não reconsiderou esse ponto observando que se trata de um problema sistêmico que ocorre principalmente na supervisão das usinas e que não se restringiu à situação da ocorrência. Segundo a área a complexidade o porte e demais características próprias do sistema Manaus com mais de 500 unidades geradoras operando em ciclonímetros exige uma supervisão abrangente e efetiva para que o serviço seja prestado de forma adequada. Sobre a questão a PGE manifestou ser judicamente legítima e apropriada a manutenção deste item da constatação com o que eu também concordo. A UHE Balbina na abertura da válvula de isolamento do acumulador ar barra óleo das unidades 1, 3 e 5 e a queima do relé 94E52 que impediu o fechamento do disjuntor 230KV na subestação. A Amazonas não nega ter ocorrido os problemas de abertura das válvulas de isolamento mas explica que o atraso causado por essa intermitência não foi significativo para o retorno da usina. quanto a queima do relé a empresa alega que não houve ausência de manutenção ou problema de operação classificando a falha como incomum e que decorreu do próprio blackout. Tanto a SFG quanto a PGE entenderam que as alegações da empresa não afastam a não conformidade apontada. Acrescentou a SFG que a própria Amazonas Energia reconheceu em sua manifestação ao relatório da fiscalização que a não abertura da válvula de isolamento do acumulador ar-olio das unidades 1, 3 e 5 contribuiu para o atraso do procedimento em questão principalmente por Balbina ser a usina mais importante para a recuperação do sistema Manaus. Do que importa a queima do relé a SFG informou que não foram apresentadas quaisquer evidências sobre a realização da manutenção alegada pela recorrente. Quanto a UTE MAUA Bloco 4 durante tentativa de acionamento do Black Start não foi possível conectar a usina ao sistema devido ao não fechamento dos disjuntores MUDJ2 dígito 30 e MU2J2 dígito 32. Sobre esse ponto a Amazônia da Energia alega que nas tentativas de fechamento dos referidos disjuntores para sincronismo das respectivas unidades geradoras estes desarmavam instantaneamente ou seja existia uma interferência externa que não permitiu os fechamentos dos referidos disjuntores. A SFG acatou os argumentos apresentados e descaracterizou a não conformidade relativa a esse ponto. Segundo a área o argumento não isenta a responsabilidade da Amazônia na Energia mas retira o problema do escopo do presente processo que tratou somente da fiscalização relativa ao serviço de geração. A PGE não concordou com a SFG classificando os argumentos da Amazônia como mera alegação sem produção de prova e recomendou que o acatamento das alegações fosse melhor fundamentado fática e tecnicamente. Ainda que compreenda a posição da PGE a decisão da SFG tornou por base a lógica da argumentação da empresa uma vez que o não fechamento dos disjuntores já havia sido verificado e não carecia de comprovação. Portanto o que foi acatado pela SFG foi o fato de que a causa lógica para o efeito verificado o não fechamento dos disjuntores é um curto circuito externo à usina. Esse evento externo já foi verificado pela SFG em outros processos administrativos punitivos. Ressalto que em análise do arranjo da rede elétrica do sistema Manaus verifica-se que a UTE Mauá está muito próxima do local onde incidiu o raio que causou o blackout. Considerando que durante as primeiras tentativas de estabelecimento da geração alguns danos na rede ainda não haviam sido corrigidos é coerente que o problema descrito pela Amazonas tenha ocorrido. Com relação à UTE Aparecida os transformadores auxiliares das unidades geradoras só foram analisados às 12 horas e 8 minutos. Houve falha no controle de fluxo e combustível da unidade 9 e falha do ignitor da unidade 8. Sobre o item 5 a recorrente alegou que a única alternativa para o estabelecimento autônomo da UTE Aparecida era a partida da unidade AAUGG dígito 6 com o sistema DC e ar comprimido para a organização dos transformadores auxiliares mas que essa unidade estava em manutenção preventiva no dia da ocorrência para a substituição do gerador de gás o argumento foi aceito pela SFG a PGE observou que o início dos serviços de manutenção se deu em 22 de 10 de 11 com previsão de fim em 31 de 10 de 11 ou seja uma semana seria o suficiente para o trabalho contudo a data do término foi prorrogada para 11 de 11 de 2011 e o encerramento dos serviços ocorreu em 15 de novembro de 2011 isto é 24 dias após o início da manutenção a PGE entendeu que precisa ser esclarecido qual era o prazo definido pelo fabricante para a manutenção do equipamento para só então julgar se a alegação da Amazonas deve ser acatada em análise da obra de serviço apresentada pela Amazonas verifica-se que o motivo para a prorrogação da data para a substância do gerador de gás foi tempo insuficiente para o trabalho depreende-se portanto que o serviço poderia ter sido realizado dentro do prazo originalmente previsto ou seja 30 de outubro de 2011 caso a recorrente tivesse disponizado por exemplo outro profissional para sua realização desta forma entendo que o argumento apresentado pela Amazonas de energia não deve ser aceito pois a empresa foi responsável direta pela unidade a UGG dígito 6 da UTE aparecida ainda está em manutenção na data em que seria necessário para o reestabelecimento da usina com isso merece reforma a última decisão da SFG no sentido de estabelecer essa parte da não conformidade sobre o item 6 as alegações de que a falha no controle de fluxo de combustível da unidade 9 nunca havia ocorrido em condições normais sendo particularmente incomum em decorrência do blackout não são suficientes para descaracterizar a não regularidade segundo a SFG a Amazonas não detalhou tecnicamente que tipo de perturbação o blackout trouxe para o equipamento e porque o sistema de proteção não autuou ou não foi suficiente para evitar o problema por outro lado sobre a falha do ignitor da unidade 8 a SFG acatou os argumentos da Amazonas Energia ao concordar que a falha decorreu da atuação correta da proteção sendo o comportamento esperado do equipamento com relação a UTE Iranduba a UTE não conseguiu gerar em 60 Hz operando em ilha sobre essa constatação as alegações da Amazonas Energia confirmam o problema detectado mas classificam como dificuldades naturais para manutenção e controle da frequência e indica que após o blackout foram introduzidos aperfeiçoamentos que agora permitem a operação isolada da UTE Iranduba o argumento não foi aceito pela SFG que indicou que o problema está relacionado com a ausência de procedimento adequado para capacitação e teste para a operação em ilha da usina a constatação C2 da análise apresentada da ocorrência estava incompleta e não foi apresentado um plano de ação detalhado para a correção das falhas identificadas no processo de estabelecimento do sistema elétrico de Manaus a recorrente afirma categoricamente não reconhecer essa constatação pelo fato de ter apresentado devida e completamente um plano de ação detalhado encaminhado à SFG através da correspondência CTA PRR número 030 barra 2012 segundo a SFG foram necessárias várias cobranças posteriores à manifestação do termo de notificação para se complementar a análise da manifestação e o plano de ação da empresa para a solução do problema sendo que algumas justificativas só foram trazidas já no recurso do alto de infração fato que dificultou a atuação da fiscalização ainda assim de forma discricionária a SFG optou por não por acatar parcialmente as alegações da empresa com relação à constatação C3 a inexistência de testes Black Start coordenados pela Amazônia Distribuidora de Energia o Centro de Operação do Sistema de Manaus nas usinas definidas para participar da recompensação do sistema na construção do autoestabelecimento integral conforme observado pela PGE embora conteste a constatação da SFG a Amazonas fez apenas breves divagações sobre o fato e nada acrescentou ou modificando assim não foi apresentado qualquer elemento de mérito que possa demonstrar o equívoco por parte da fiscalização em relação à constatação C4 existem divergências entre o plano de contingência Sistema Manaus e a instrução de operação IO 22AM barra 03 sobre o ponto de vista a Amazônia retoma a linha de impugnação baseada na suposta ocorrência de dupla penalização alegando que a descrição dessa constatação é mesmo constante na N5 do autoinflação AI 086 de 2012 lavrado pela SFG a não conformidade identificada pela SFG se refere à desatualização da instrução de operação IO 22AM barra 2013 sobre o processo de estabelecimento do sistema elétrico em Manaus ela foi baseada na constatação C4 do AI 086 barra 2012 que destaca que existe diversas divergências contra os procedimentos a serem adotados para a recomposição do sistema entre o IO 22AM 2003 que deveria ser a norma balizadora de todo e qualquer documento e o plano de contingência embora a SFG não tenha reconsiderado sua posição e apesar da PGE ter opinado pela manutenção da não conformidade relativa a esse ponto de leitura de ambos os processos o da SFG se confirma a tese definida pela Amazonas Energia inclusive o texto utilizado em ambas atuações é o mesmo dessa forma ainda que entenda que a constatação C4 tem a maior relação com a atividade da fiscalização da geração e deveria ter sido tratada no presente processo o assunto já foi abordado no processo punitivo iniciado pela SFE que resultou em penalidade de advertência em razão dessa questão dessa forma entendo por bem reformar a última decisão da SFG sobre esse ponto no sentido de acatar a manifestação da Amazonas Energia o quadro abaixo resume a avaliação sobre as alegações do recurso realizada pela SFG então o quadro nós percebemos as alegações das constatações do item C1 C2 C3 C4 as análises de reconsideração feita pela área e depois a coluna à direita é a nossa avaliação em relação às circunstâncias de cada ocorrência com relação a dosimetria utilizada a referência ao cálculo do valor da penalidade a Amazonas contestou a aplicação da multa de forma conjunta e não individualizada por infração a empresa tomou por base o artigo 17 da resolução normativa 063 barra 2004 que prevê que na hipótese da ocorrência concomitantemente de mais de uma infração serão aplicadas simultâneamente e cumulativamente as penalidades correspondentes a cada uma delas no alto a infração considerou uma única não conformidade e uma única multa para as quatro constatações descritas no termo de notificação a SFG entende que ocorreu sim uma única infração que foi a demora excessiva no processo de restabelecimento do sistema com enquadramento no artigo 6 inciso 14 da referida norma que prevê multa do grupo 3 a saber operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada em face de requisitos legais regulamentares e contratuais aplicados em análise da questão a PGE apresenta opinião contrária a da SFG ponderando que cada constatação averiguada acarretou em alguma medida o agravamento da penalidade segundo a PGE do caso em questão ainda que se trate de uma só não conformidade várias constatações e infrações foram identificadas para que se alcance o valor final assim cada constatação deve ser passiva de medida seja ela qual for de forma que o administrado tenha a exata proporção de cada conduta culpável que nem seja como permite o controle de legalidade do ato administrativo com base nisso a PGE sugere a individualização do percentual de cada circunstância em análise nota-se que a PGE confunde-se os conceitos de constatação e infração não entendo que tais conceitos significam a mesma coisa uma constatação pode significar uma infração uma infração pode decorrer de conjunto de constatações contanto que tenha a mesma natureza isso ocorre com frequência em diversos processos punitivos na própria ANEL no caso em tela a SFG não deixou de analisar as alegações da empresa em cada uma das constatações mas identificou em todas elas uma única conduta culpável ou seja a inadequação da operação e manutenção praticada pela Amazonas de energia no que tange atividade de geração pelas constatações listadas na secção do mérito desta fundamentação nota-se que a principal razão para a imposição da multa foi descrita na constatação C1 as demais constatações poderiam muito bem ser incluídas nos pontos de estado sobre a constatação C1 pois todas representam falhas da empresa que contribuíram para um demasiado atraso na recomposição do sistema assim embora fosse possível nesse caso não entendo necessário realizar o proposto pela PGE sendo possível estabelecer uma dosimetria que atenda aos critérios de proporcionalidade necessário ao controle da legalidade do ato impossibilitado ao agente exercer adequadamente o seu direito ao contraditório e ampla defesa nesse sentido para o cálculo do valor da multa S&V partiu do valor de 1% do faturamento R$ 15.03.807,93 teto previsto para enquadramento do grupo 3 utilizado com base em procedimento padronizado a área considerou ao máximo as condicionantes de abrangência e gravidade até 50% danos ao serviço do usuário até 20% e a existência de sanções administrativas recorríveis até 10% descartando condicionantes vantagens oferidas pelo infrator até 20% que não foi o caso após esse passo a multa estava reduzida em 20% e o valor da multa aplicável seria de R$ 12.03.003 R$ 46.34 sobre esse resultado a SFG entendeu pertinente tornar a multa proporcional à receita de geração 60,02% e depois ainda reduziu a multa em 50% com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade ao considerar que a Amazona atende outros municípios do estado da Amazona fora do sistema Manaus com isso a SFG chegou a multa imposta na alta infração de R$ 3.602.114,21 Na análise de reconsideração a SFG aplicou nova redução de dois terços do valor da multa em razão de serem sido acatados alguns pontos do recurso resultando no valor de R$ 1.274,74 constante no despacho número 1825 barra 2013 considerando que na análise de mérito realizada neste voto o posto tratamento da FG foi alterado em dois pontos sendo uma modificação a favor e outra contra a Amazona Monal e que esses pontos possuem importância semelhante propõem que o valor da multa mantenha-se neutro em relação às tais modificações assume-se portanto uma modificação que uma modificação compensa a outra acrescento que pelo critério padronizado utilizado pela SFG a separação das constatações em várias não conformidades sugeridas pela PGE ensejaria um aumento da penalidade uma vez que não se alterariam as condicionantes nem o enquadramento referente à não conformidade decorrente da constatação C1 a qual sozinha poderia resultar na mesma multa aplicada ao autoinflação restando assim somar as penalidades referentes às demais não conformidades não obstante essas considerações ainda que haja dupla penalização existe um nexo de casualidade entre o objeto da fiscalização executada pela SFE que resultou em uma multa de 1,7 milhão e a presente fiscalização da SFG afinal não tivesse ocorrido o blackout não estaria se falando de problemas detectados no estabelecimento do sistema manual essa relação não foi considerada na padronização de cálculo das penalidades utilizadas pela SFG motivo pelo qual se propõe um critério de atenuação baseado na redução dos percentuais utilizados nas condicionantes aplicando o mínimo e não o máximo para cada uma daquelas condicionantes que nós relacionamos anteriormente dessa forma a condicionante abrangência e gravidade fica atenuada de 50% para 20% e a condicionante danos ao serviço e usuário de 20% para 10% mantendo os 10% referentes a condicionante existência de sanções administrativas e recorríveis que possui percentual fixo 10% desta forma o valor de partida da multa é 40% do teto do grupo 3 e não 80% como havia sido realizado pela SFG refazendo os cálculos a multa fica reduzida de 50% do valor obtido pela SFG após juízo e reconsideração ou seja R$ 600.352,37 diante do exposto e do que consta o processo número 48.500 0024.51 barra 2013 voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso interposto pela Amazonas distribuidora de energia SA contra o alto de infração número 1002 barra 2013 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços gerais reformar a decisão da SFG em juízo e a consideração constante do espaço número 1825 de 11 de junho de 2013 de modo a reduzir a multa de 1 milhão e 200 para 600 mil que deverá ser atualizada nos termos da legislação aplicável é o voto em discussão eu queria fazer umas breves colocações eu acho que o voto ficou bem exaustível muito bem fundamentado e observo que conforme a fala do do representante da da Amazonas é houve dois houve dois momentos duas fiscalizações e tem tem coisas que foram tratadas num autoinflação como nesse mas também observo que isso o doutor foi foi bastante eficaz na hora que ele fez a análise e ele mesmo colocou que lá já havia se tratado e aqui ele deixaria de tratar por isso que ele fez uma redução é dizendo que como já havia se tratado lá não havia necessidade de tratar nisso aqui dessa forma ele atenuou esses esses percentuais porque de fato se não houvesse o blackout muitas das coisas não teriam sido observadas nessa fiscalização embora que eu entendo que a questão da recomposição da da Amazonas foi um tanto pelo jeito que foi colocado ruim né tivemos vários problemas de black start né de relés que não funcionaram de juntor que não que não abriram então observa-se que o que o sistema de Manaus ele carece realmente de uma atenção por parte da Amazonas então eu entendo que pelo que o doutor Reiv colocou aqui está bastante razoável a aplicação dessa penalidade ok em votação então voto com o relator também voto com o relator proclama que a doutoria decidiu por conhecer e dar provimento para ser o recurso interposto pela Amazonas distribuidora de energia S.A. contra o alto inflação 1002-2013 da SFG lavado por aquela superintendência e reformar a decisão da SFG foi tomada em juízo de reconsideração constante o despacho 1825-11 de junho de 2013 de modo a reduzir o valor da multa para R$ 600.352,37 próximo item